Menina Bonita Eu sou magro e feio, velho e careca Oi larilarai, oi larilarai Oi larilarai, oi larilarai Oi larilarai, oi larilarai Oi larilarai, oi larilarai Eu tô parecendo asa de caneca Se eu estou por fora, é você quem peca Tirei nos seus braços a minha soneca Quando eu não te vejo, meu lábio seca Meus olhos choram e a boca resseca Oi, lari, larai, oi, lari, larai Tirei a viola de madeira sueca Até a minha casa tá na hipoteca No meu coração você fez peteca Você é bonita, mas essa peca Eu estou perdido com essa moleca Oi, lari, larai, oi, lari, larai 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 Música